Agora sim, porra, uma música de verdade, putaria criminosa Era isso que tava faltando, TG É que nó não parou no tempo atrás de escarrilho E se ficar na frente vai ficar fodido E aí, Snoopy de Music, solta essa porra Já tá aqui, não tá o chefe, vem jogando o nosso RS Não brinca de make-up, toca em segunda vez Pisa, menino do moço, come bucina sem fazer esforço Chupa meu pau e beijão no pescoço, se tu não aguenta e toma de força Mudo dinheiro no bolso, fica tranquilo, a semana gaveta O lucro de hoje é pra sair feito, hoje eu te busco de evoquei preto Armani, eu tirei a etiqueta, joguei o ar, achei no ar, cara de luneta Eu chamei as piranha, mas aceita, pata, que a bandida o todo te assiste Sexta é trabalho lotado, venha até piranha de outro estado Jogueiro e blogueiros verificados, as atras são os que amados Ela que é bandida é fato, ela quer viver de status Joga essa bunda pro seu safado, tira a potinha pra um TG amado Ela quer viver de status, ela que é o João é fato Joga essa bunda pro seu safado, pede que eu bato, pede que eu bato Ela joga essa bunda pro seu safado, pede que eu bato Olha o crime passando, nós não tá brincando A glauque do mano tá esculachando o caralho No seleto ela canta lindo Você é no body back, não se ralha Não esquece, vem de longe, reconhece os filhos do ponto Jaca de andar, o chefe vem jogando Nós merece, não vem tarde, mente, é pra que tá com esse contra Beza, beza, menino do moço Come bucina sem fazer esforço Chupa meu pau e beijão no pescoço Se tu não aguenta, então faz de reforço Cuida o dinheiro no bolso Fica tranquila, tem mais no gabeto O louco de hoje é passar em peito Hoje eu te busco de evoquei preto A mãe não tirei na etiqueta, eu joguei, eu achei no rock A mãe não tirei na etiqueta, eu chamei as piranhas Mas aceita pra dar que é bandido, todo dia é sexta Sexta é a base rotada, o vento é piranha de outro estado Jogueiro e blogueiros verificados Desatação é os criamados Ela que é bandido é fato Ela quer viver de status Joga essa bunda pro seu safado Tira a potinha pra um TG amado Ela quer viver de status Ela que é o João é fato Joga essa bunda pro seu safado Pede que eu bata, pede que eu bata Ela joga essa bunda pro seu safado E ae, basta respeitar Que quem tá é ele É o Snoopy de Music Quem tá tenta copiar